Música Falam da minha vida, mas o que falam não é verdade Falam da minha vida, mas não sabem a realidade Quando cheguei a Portugal foi difícil, mas consegui Falam da minha vida, mas nunca viram o que eu vi Tive que começar a ficar muito para chegar aqui Já fiz muitas coisas que eu me arrependi Se calhar sou eu que quero esferçar demais Mas vou fazer tudo o que puder para ajudar meus pais Farto daquele ambiente, farto daquele crime Vi a minha mãe a chorar e eu tive seu a puxar por cima Ya, ele é sozinho, sem mais ninguém Tivemos que conversar do Zé Major, estamos bem Antes da discussão não se passava nada Depois os pais em conflito, família separada Mas a família uniu-se e acabou o sofrimento Escrevemos os nossos felizes para sempre Cheguei aqui, nem imagina de onde eu vim A vida é mesmo assim, uma luta sem fim Família, amigos, tens de cuidar dos teus Quando pensas que estás sozinho tens de confiar em Deus Cheguei aqui, nem imagina de onde eu vim A vida é mesmo assim, uma luta sem fim Família, amigos, tens de cuidar dos teus Quando pensas que estás sozinho tens de confiar em Deus Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!